Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Tcharrigamos. Olha, eu tava jogando ranqueado e eu caí num time pica, num time pica. Eu tô jogando aqui com River God, Crudeli, é Crudeli que se chama ou Crudeli? É, é Crudeli, Crudeli. O Verso e o Seven. Cara, o Slack joga muito e a gente, quantas partidas a gente ganhou e a gente não perdeu nenhuma, mas seis? É a sexta, ó. É a sexta, né? Aí se a gente perder essa, é porque eu liguei a câmera. Eu tô pra chegar em Platina 1, faltam, quantos pontos que eu disse? Dez, não é? Por aí. Por aí, caralho, dez pontos pra Platina 1. Rumo, rumo ao diamante, eu quero fazer a série. De prata ao diamante, só de sacanagem também, só porque o nego ficou me xingando. É, é Tcharrig prata! Enfim, gente, vocês têm canal? Vocês querem falar canal, alguma coisa? Não, eu não tenho não. Também não. Quem sabe um dia. Beleza. E ó, meninos, treinem com eles, eles querem treinar. Marlon Melo, manda mensagem pra eles, os moleques jogam fino, eles estão, vocês estão com um time na Liga Série B? Não, a gente não tem idade. A gente não tem idade pra Liga ainda, né? Mas a gente chega a treinar com os times da Série B. É. Que verdade. É a Day Day que caiu na parte da passada. Sim, sim. É, a Day Day, é caralho. E eles estão na challenge? Eles chegaram a jogar os play-offs do evento. Eu não sei isso, eu acho. Ah, mano, eu não entendo, tipo, challenger. É, aí tá, três pessoas sobem. Pra perder a vaga, sabe? É, tipo... Ah, seu filho é de uma puta, seu arrombadinho. Ah, não acredito nisso, cara. Porra, mano. Só queria deixar claro se a gente perder essa gravação. A gente vai perder. A Valk tá com muito miada. Ela tá passando. Desceu. Desceu pra caralho. Gente, a Valk tá muito miada mesmo. Tipo, por um pentelesmo que eu não matei. E o Legion, ele tava lá no Viscos. Não tem termite, eu sou uma merda. Cadê a Cacita? Bora, Corsas, bora, Corsas. Bora, Corsas, gente. É, cinco Corsas. Tá igual, tá igual, pô. Cara, em cima. Tá igual nada, a gente não tá na vantagem. Porque a Valk tá muito miada. Pra gente perder, essa gravação nunca existiu. Provavelmente. Ah, não. Eu posso ter aquele que eu perco também. Eu não filtro, não. No início eu filtrava, porque tipo, ah, sei o que. Hoje em dia, caguei. Opa, na principal aqui, cuidado. Nossa, Bersa, eu te amo. Salve, bem enviado. Salvei, queria falar nada, não. Você me salvou, o que sabe? Ô, ô, Crudeli. Crudeli, Crudeli, sacanagem. Espera um pouco eles pra... Tá descendo o Caracol, a Caracol é o Sérgio. Tem Virgil, Virgil, acho que tá no piano. É, ele então. Vou dronar, tá no piano, provavelmente. Ou banheiro. Piano, acho que tá piano. Ah, tá em cima. Ló? Bora buscar ali em cima. Não, não. Acho que ele vai vender pra essa escada aqui. Queria fazer um negócio, não sei se vai dar. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Foca no bompo de trás, gente. Vai lá contra o Crudeli. Acho que tem a válvula. Poxa. Ah, melhor. Tronar esse maluco aí. Pera, 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 pera. Pra não dar caminho pro legal. Eu não tenho o drone. Segura aí, segura aí. Ah, ó. Se olhar meu drone e ver, ele tá mirando em ti, Crudeli. Ele tá por onde? Tô, vou ver se eu pego, vou ver se eu pego. Pela porta é prozinha? Calma, cara. Tô dronando, tá tudo aqui. Boa. É rosa? Azul. Pô, deu uma brigadinha. Feche o olho. Ah, o galera... Ah, é rosinha? Minha buceta. Eita, porra. Cês viram? Cês viram a mina que tá na Pro League? Tem. E? Tem uma mina que tá na Pro League. Né, nos Estados Unidos. O que é o time? Eu acompanho muito pouco a frase lá fora, sabe? Eu não sei qual é o time. É... Góres. 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 Mano, eu só vou sair daqui se eu morrer, cara. Cês são mongóis? Ô, Thiago, eu falei com o meu era falando disso. É, eu só ia sair daqui se eu morresse. Ah, p***, se não fosse eu escrever. Que que foi isso que quebrou? É, estourou a aranha na escada. Eu quebrou a porta. Escada amarela. Tem mais, tô já? Nossa, tem gente pra caralho ali. Pode fazer um bagulho louco. Tem dois na porta desse cara amarelo. Um 7 é uma etá. Boa. Ai, cai, 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 cai. Vai ajudar ela, corre pra ajudar ela. Vai ajudar? Vem 7, vem 7. Corre, puxou, 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 puxou. Peguei um, peguei um. Cuidado, cuidado aí, 7, cuidado. Oh, lol, tá fácil. Os dois são fora da garagem. É, vai ter um rushando aí pra vocês. Ó, tem um S. Ah, é por cima. Hum, velho. Tá perdido, atacou o River? Porque... Eu estou espotando. É, eu espotei, eu sou o cuzona. Eu não consigo. Tá na amarela aqui, ó. Não dá pra segurar. Ó, eu estou vendo câmera de costas, tá? Por enquanto tem ninguém em costas, então vai pela frente. Ah, nem sei. Tá na amarela. Triste. O cara criando os dois ao mesmo tempo, lembra? Eu confio no Clutch. Contra a garagem, né? O cara... Ai, cê. Porra, o que isso? Pariu, mano. Que que é isso? Falou. Porra. É, eu fico... Eu nem vi essa baninha. Olha isso, mano. Lindas. Fica lá que não tá gravado em vídeo, eu mentiu. Mentiu. Te falar Não quero sentar não, tá bom, pelo amor de Deus É, não, é embaixo Teve aquele prêmio esportes do Brasil, sabe? E por eu ser finalista Dominus, tá escutando Por eu ser finalista Era pra eu ganhar um mês inteiro de Dominus, né? Só que assim, eu tava trabalhando no evento Eu tava como comentarista da live Como segunda tela Com o Gordox e com o Lucas do Inutilismo E eu não consegui pegar os vouchers Porque eu tava trabalhando Se fodeu Ai, eu perdi um mês inteiro Falaram que vão mandar de volta Tô esperando, Dominus Então, galerinha do vídeo, por favor Se vocês puderem mencionar Dominus no Twitter Porque assim, arroba Dominus Eu tô falando sério, eu quero muito Eu quero engordar, porra, férias, velho A boca foi feita pra comer só, vai A boca foi feita pra comer A gente mata aquilo que nos mata Com gordura, claro Com muita gordura Como é comer, comer alguma, comer algumas coisas Não, mano, como assim? Como, 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 como? Eu dei tiro pra caramba Enfim Foi daquela janelinha do lado Aquela janelinha do fogueiro ali Ah, mano, não dá pra sair Oh, oh, oh Aí mesmo, Crudeli Crudeli, tem ali também Crudeli É, acho que essa deu meio bad Cara, tá embaixo? Tá embaixo, tá em cima, não sei Nossa, é que enfim, velho É por onde, Bersa? Ó, na... Se vocês forem pelo rapel aí do CEO, não tem nem ligação, velho Cês tem que andar juntos Bersa, bora subir Ó, gente, a Valk tava aí, ô Bersa Com certeza tem alguma câmera Bersa, não tem arame, não tem arame Me ajuda aqui, viado Vem cá Não tem arame, escada fundo aqui, velho Toma aí esse maluco, vai ruxar aqui em mim Pode ir, pode ir, pode ir Marca em cima aqui, marca em cima aqui pra ruxar Marca em cima Não, ruxei, não tá aí Peguei Nossa, mano, não consigo Vem perto, vem escada fundo aqui Calma, calma, calma Marca aí, marca em cima, marca em cima Tô marcando, tô marcando Tá marcando, ó Bora, bora Rapel, o quê? Não, escada fundo, escada fundo, não tem arame nenhum Cuidado que nossa ponta tá quebrada, ô, por aí Ela tá, ela tá, ela tá na patinha aí Ai, tá Aonde? Tá indo vistos Ela passou pra direita Deixa eu ver meu drone Não, não dá pra ver Você tem o teu drone? Bersa, tem drone, Bersa Vou lá, banheiro Ô, Berta, se eu não tem ligação, tá? Vou, vou lá, vou entrar Quer dizer, vou entrar banheiro, velho Se eu tiver, vai lá Ó, pelo tempo, ela já sabe que você inverteu Pelo barulho, tá bom Ah, mentira, velho Entregou nada, porra Já tava 4x2, vocês conseguiram virar pra 2x1 Ô, olha isso Ó o barulho da tancada Essa porra desse drone Vou botar aqui o fone Cuidado aí, velho, tá fazendo granada Tem 3 pela... pela B Pela B? Tá Tá Na janela aí A Sofia tá de rapear na janela E o Slade tá embaixo Marcando a porta da escada amarela 2x1 rapela no Presidente aí Peguei? Mais um, tem mais um Entra aqui, vem, eu sei que você quer entrar Pula, pula nele, pula nele Ah, não, não pula, não pula Tá marcando você aí A Ash entrou pela escada amarela lá por baixo Pega a Ash? Pegue a Ash, isso Peguei mais um Peguei a janela aqui Peguei a janela já Tem Clay, Cherry Ah, mano. Lu, 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 lu É, cara, eu buguei no sofá Ó, entra a escada, Twitch Aqui, ele tá por baixo A Twitch tá indo nessa escada aí dobro dela, hein Lá no redondo, aqui Pela, ele pode tirar Peguei Ah, agora é aqui, né? Ah, tá aí Tá onde? Tá lá embaixo Beleza, beleza Nossa gente, olha esse time, não tem como mano, mano, o Psyco aprende velho, só isso, aprende, aprende como jogar uma ranked, tadinho, ele tá sem fone, o mic dele tá falhando, aí tipo, a gente fica zoando, aí ele fica xingando no chat, só que xingar no chat é uma merda né, terminar de escrever, ó, vai ser embaixo, vamos fazer nice agora. Vou nascer aqui com vocês, vai que todo mundo decide picar lá na frente, nossa eu sempre quis subir aqui cara, que pica, vai ter, vai ter, vai ter, câmera da Valky aqui na porta daquela árvore, tá ligado? Presidente eu acho, a gente já vai esperar a Valky na base, porque né, quero brincar. A Valky tá olhando a câmera, quando alguém funciona ela vai ficar. É, ela tá ali, ela tá ali ó, vou marcar ela só pra ela sair correndo, vai, 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 vai embora. Pronto, foi embora. Janela aberta em cima. Tá na escada ainda, tá marcando o cano. Tá aqui né, Psyco. Pronto, tá cheio, ah não tem tá cheio, tá. Valky subiu, subiu, subiu. Eu tenho um todo de switch. Eu acho que tem um tiro horrível, cuidado aí. Alguém dá cover aqui. Tá bom, o coisa tá piano ou... Tô indo. Ou tá piano ou tá em cima o Vigil, o Vigil tá em cima. Tem cano, o Vigil tá cano, marcando, marcando a... Dá cover aqui, dá cover, dá cover, vou abrir aqui o outro. Pode abrir, não tem ninguém. Eu vou pegar a mira, calma aí. Ah, droga. Ô voda, subiu, subiu essa merda. Nossa. É, piano horrível, piano. É ela. Tô dando bomb. Peguei? Tá vai, dá pra plantar. Nossa. Tô plantando aqui. Tá descendo a escada de trás. Eu pego, eu pego. Barulheiro do caralho. Ah, mancada, hein. Vacilou, hein. Ô, meu irmão, o porra é essa, velho? Legend, tudo aqui. Que isso? Tem festa, carnaval. O cara me matou só pra não fazer mais um aqui, o cara. Deve ver. Escada. É incrível esses caras tentando me derrubar, cara. É incrível. Vou processar tudo. Ah, gente, essa é a best party in the world. Que isso, mano? Sensação. Bora mais, né? Bora. Só teve uma coisa gostada. Eu ia fazer comida amanhã? Ah, foda-se. Foda-se a comida. Aproveita enquanto tá ganhando. É, mano. Deixa eu mandar pro Vax. Quem precisa de comer, não é mesmo? Vai, vai ficar orgulhoso. Pra quem era platina com a Furata 4 aí, ó. Platina? Pra times grandes, fazer, por favor, mandar contato pra treinos. Pra todos. Contato. Chama no probleminha. Chama no... Chama no probleminha.